E essa é a pancada, hein? A gente acabou de fazer amor Resolvi pensar na gente Como eu nunca vencei Arrocha, arrocha, arrocha Juro que nunca vencei E o sentimento é mais Que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu que se seu cheiro, seu rosto Mas quando cai a noite é só lido Só as meninas solteiras Joga a mãozinha pra cima de cada gente, vai! Ela que eu amo Eu não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só A conversar com a gente, tá bom Você é feito droga Eu sou de vender Joga a mãozinha pra tirar uma fotinha aqui, vai! Você é Cláber Saécio A gente acabou de fazer amor Resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar, é o quê? Sinto mesmo que você Não posso negar que viagem, seu corpo Seu bem já é meu piso, seu cheiro, seu rosto Mas quando cai a noite, a solidão que vem Eu volto nos braços, vai cantar comigo, você Ela que eu amo Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Dovido que isso só aconteça com a gente Você é peito, droga Ela que eu amo, não vou negar Eu sei que vai doer demais seu coração Pra gente dar certo, essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Dovido que isso só aconteça com a gente Você é peito, droga e eu sou dependente De você Sucesso E ter um CD Moral das divulgações E essa é pra machucar, hein? Tá na cara que não tá mais certo Nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já forcei a barra Tô de malas broncas Vou recomeçar a minha vida Apagar as marcas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho Eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim Que arrependeu Recagem serrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Arrocha, arrocha, arrocha Sucesso E ter um CD Moral das divulgações Somos apaixonados Simões Filho marcando presença aqui É caralho de Simões Filho Coisa ali, né? Quem sabe disso? Tá na cara que não dá mais certo Nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já forcei a barra Tô de malas broncas Vou recomeçar a minha vida Apagar as marcas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Joga no chão Só a galera diz, vai! Vai ser melhor assim Vai embora cachorro! Vai embora cachorro! Manda esse cachorro embora, vai! Vai ser melhor assim Não vem me dizendo que arrepender É caso encerrado O nosso amor Vem comigo, vai! Vai ser melhor assim Não vem me dizendo que arrepender É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui o nosso amor O nosso amor chegou ao fim A gente só dá valor Depois que perde Depois que perde Quando sente mal A saudade aparece Machuca Machuca o coração Quando entende o que a canção Quer dizer É paixão Alegal Eu adivino que foi eu que reei Por impulso sem querer magoei A quem só quis me amar A quem só quis me amar O amor é uma flor Só que precisa cuidar Só que precisa cuidar Só que precisa cuidar Tem que se dar Se entregar Se entregar Eu não cuidei A gente só dá valor Depois que perde Quando sente falta A saudade aparece Machuca Machuca o coração Quando entende o que a canção Quer dizer Eu tento te ligar Sei que não vai atender Eu fui o culpador E isso acontecer Arrisquei 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 Tá legal Eu adivino que foi eu que reei Por impulso sem querer magoei A quem só quis me amar Olha só Tem tanta coisa que eu preciso dizer Sei que é difícil pra você entender Te machuquei Te machuquei Me perdoar O amor é uma força Que precisa cuidar Tem que se dar Se entregar Eu não cuidei A gente só dá valor Depois que perde Quando sente falta A saudade aparece Machuca Machuca O coração Quando entende o que a canção Quer dizer Eu tento te ligar Sei que não vai atender Eu fui o culpador De isso acontecer Arrisquei Vacilei E perdi Você A gente só dá valor Depois que perde Quando sente falta A saudade aparece Machuca o coração Machuca o coração Quando entende o que a canção Quer dizer Eu tento te ligar Sei que não vai atender Eu fui o culpador De isso acontecer Arrisquei Vacilei E perdi Você Me arrisquei Vacilei No pé De você Na rocha A rocha A rocha Eu descobri Que tem um novo amor Por esse tempo Só me enganou Mas a verdade Chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora que toquei Por que não largo o celular Esperando que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Joga a mãozinha e diz A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queríamos nós Ficou sem ninguém Olha que a casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queríamos nós Ficou sem ninguém A rocha A rocha A rocha Oia 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 Eu descobri que tem Um novo amor Por esse tempo Só me reenganou Mas a verdade Chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora que toquei Por que não largo o celular Esperando que ele possa te ligar Não adianta Não adianta disfarçar Hoje eu vou te Desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Joga a mãozinha e faz assim Assim, assim, assim A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queríamos nós Ficou sem ninguém Olha que a casa caiu Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harém Queríamos nós Ficou sem ninguém A rocha Sucesso Eu sinto tudo de você Tudo de mim Só pra te dar prazer O meu jogo Por Dom Pé Futebol Com cem mil Rosas amarela Perde a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo No banheiro Sempre reclama Com meu jeito de beber E só Te ama Meu sentimento Não se engana Você não pode saber Que sou nada Sem você E se você vá Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga e deixou A gente Aceita Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Sinto tudo de você Tudo de mim Só pra te dar prazer O meu jogo Por novela Futebol Com cem mil Rosas amarela De a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo No banheiro Sempre reclama Com meu jeito de beber Que só Te ama Meu sentimento Não se engana Você não pode saber Que sou nada Sem você E se você vá Só quem sofre Por amor Que está comigo Só quem está Com o coração Só com a paz Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Sinto tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Toca o meu jogo Por novelas Futebol Com cem mil Rosas amarelas De a cabeça Sempre que esqueço Do dia e o mês Do primeiro beijo No banheiro Sempre reclama Com meu jeito de beber E só Te amar Meu sentimento Não se engana Você Que o quê? Que sou nada Sem você As meninas Sabe cantar Aqui na frente? Sabe cantar? Então vem aqui pertinho Vem cantar pra mim Só você Vem morena Vem 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 Eu não vou Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Patrick Patrick Arrocha aí Joga Joga Você Você diz que Todos os sonhos Todos os sonhos Que se foram pra Não vai Você foi meu grande amor E eu sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não importa Que erro Já chorei Demais Por não Ver Você Dê adeus Dê adeus Essa paixão A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha Patrick Você diz que Não faz amor Então você vê Buratas de Mulheres Estou sofrendo Agora Juro que estou Bem Se arrependo De chorar Por me deixar Pra trás E as alianças Que comprei Tive que guardar Todos os sonhos Que se foram Pra não mais Volta vai Você foi Meu grande amor E eu sempre Só fui Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não importa Quem errou Já chorei Demais Por não ter Por não ter Por não ter Dê adeus Dê adeus Dê adeus Vai Dê adeus Dê adeus Essa paixão Dê adeus Dê adeus Essa paixão Senti no peito O amor O amor surge Quando olhei E a saudade E a saudade Entre nós Vem pro teu sorriso E som da tua voz Nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei Tudo que sei É que o meu coração Reclama O corpo sente A falta do seu Isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz lembrar De você em cada estante Sinto o teu perfume E a saudade Entre nós Pro teu sorriso E som Agora todo mundo Canta comigo Só quem sabe diz 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 que eu quero ouvir O nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei Reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Deu um pé Vai terminar todo mundo Vai Seu amor Tua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento de silêncio Arrocha, arrocha, arrocha Sua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento que sopra as gotas E paixão, hein? E a porra Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo, alô Cristina Vem cá, vem Cristina, mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Um dia Invadiu Meu quarto Nem percebo E as horas que passamos juntos Foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina E deu um CD Moral das divulgações Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Tão lindo Oh, não É tempo de perdoar E o amor que você me dá É hoje o meu futuro Não pode me machucar Obrigado, Cristina Essa foi a pedida pra Cristina Beijão, meu amor Ar Hamilton Arrocha Lulação Alana Melon Olho no espelho e vejo meu olhar Fica a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho na janela e vejo ao ar Brilho das estrelas vendo assoprar Meu Deus me diga, por favor Como possa encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Então vou te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Rocha, rocha No banco da praça estava a pensar Veio a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei amor Foi tão bom Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar E doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Arro, rocha Lindo como o mel da flor Voho no céu Normal No banco da praça estava a pensar Veio a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom, vocês sabem cantar? Então canta comigo, vai! Tudo azul Tudo azul Doce como o mel da flor Foi tão bom Tá lindo Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da... E o arrocha assim, ó! E pra sempre vou te amar Lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Hoje um casal, hein? Abraça, neguinho, vamos dançar! É, paixão! Hoje um patrinho que morre de tanta cachaça no rabo Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Aquele tempo bom Tempo do nosso amor E tem um CD, humoral das divulgações Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor E no arco-íris lá está Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor E no arco-íris lá está Toda a paz do nosso amor Hoje um casal Me fez lembrar nós dois O tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Baixa a cabeça branca vai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor E no arco-íris lá está Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor E no arco-íris lá está Toda a paz do nosso amor Arrocha Grigo empresário Vá do Cícero Reino e Salgão Queira braço Só espancada, hein? Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo junto Você não me entende Você não me vê Você Você me diria Meu coral, meu vocal Obrigado apenas por ser meu amigo E não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando Te ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Finge tudo E você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Pra quem busca a paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Você não me entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado por ser meu amigo E não me esquecer Arroja, arroja E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Finge tudo Finge tudo E você não entende Meu amor Vamos lá Vamos lá Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Pra quem busca a paixão Você não me ama Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração E nos teclados Aécio Aê, paixão E deu um CD O mural das divulgações Eita lençol macio Tá calor, meu amor Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer Com você também Quero alegria Aí é bom pra dançar Agarradinho Gosto muito de você Eu quero ser Um pássaro bonito Quero voar Do seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto Alô, Jossi Joga agora, joga agora Vai no refrão, vai Oi No peito Não me deixe Só Olha, não se esconda Não se esconda Baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu vou viver em paz Com você Eu vou viver em paz Com você Eu vou viver em paz Com você Eu viverei em paz Eu vou viver em paz Quero ser o seu lençol macio Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no tempo frio Com você também quero alegria Gosto muito de você Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar do seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Gosto muito de você Eu vou viver em paz Com você, 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 eu vou viver em paz Essa paixão acaba não mudando Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade No meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Aí sabe dançar Fui rico de amor E hoje estou tão só Arrocha, arrocha, arrocha Foi bonito demais Arrocha! Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Beijo, amor! E hoje estou tão só Agora arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Eu tive um amor Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, amor tão bonito Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Foi bonito demais Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só A mais uma aqui, a mais uma Eu recebi o mural das divulgações Eu digo as palavras certas Eu canto essa nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias E leve em sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Que tu me deixe sozinho Eu e o violão Volte, arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, mamãe Arrocha Sucesso É bom que eu vejo Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Arrocha, arrocha Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Beijão Eu canto essa nossa canção Memórias de um filme de amor Joga bem baixinho, bem baixinho Só minha galera canta comigo, tá bom? Pegue todos os CDs O quadro da sala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar E aí, de novo, vai Pegue todos os CDs Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o guitarrista Vou se deletar Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha panheira Do meu coração Essa aqui, ó Moça, você me pergunta, não sei responder Por isso eu fico aqui calado, sem saber porquê Eu que sempre fui valente, forte, sangue quente Não senti a dor Moça, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo É de cor, não é essa? Por um grande amor Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Eu quero ouvir Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, num beijo de um beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso A rocha, mamãe E dê um CD O mural das divulgações Moça, tô meio sem jeito de me declarar Isso eu fico aqui calado, sem poder falar Beijo, meu amor Vai com Deus Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo Do meu desengano Que Deus abençoe Ouça, me perdoe Mas é você que eu amo Eu quero ouvir Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, num beijo de um beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso É paixão É paixão É porque tá no disino Tá na cor Só que tá na cor Tá na cor Tchau, tchau. 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 Tchau.